Muito bem, mas... Vamos dar risada. Vamos lá, claro, claro. Conhecido como um dos maiores humoristas do Brasil, já participou da escolinha do professor Raimundo. Show do Tom, no dia 11 de setembro, às 19 horas, ele vai lançar uma live que é o espetáculo virtual Mentira Provisória. Podem aplaudir, Zé Lezinho. Zé Lezinho. Olá, colega. Muito obrigado. Não sei se você pode ter um morgadão aqui, morgadão, mas a gente gosta desse humor macuto, porque é o humor do povo, é o humor da galera, o humor do povo. E você sabe que o Zé é lá de... Você é de João Pessoa, né? Você é paraibano, não é isso? João Pessoa. Você também era Ponta Seixas. É na Paraíba, né? Ponta dos Seixas. É isso aí, Ponta dos Seixas lá. Raul. Você conhece o Seixas ou não? O Seixas. Primo do Lojas. Depois ele conta pra você. Ô Zé, e você tá fazendo o negócio tudo com live, né? Você tem canal no YouTube? Você tem um esquema aí, né? Tem sim. Tem? Tem, mas só que devido a... Eu não ter muito contato com essas coisas, eu não me sinto muito confortável, né? Quem trata disso mais é meu filho, que ele tem mais aptidão com isso. Eu não tenho muita paciência, porque eu sou do modelo mais pra trás. Essa televisão, Emílio, que você falou que não conhecia, a com tubo de imagem, essa aí era onde eu era o papa, né? Sim, aquela velha. Tinha que se levantar pra mudar na catraca os canais. Com o brilho na antena. É. Aí, hoje mesmo, como é que eu mexo com o telefone? Eu ligo, desligo e boto pra carregar. São três funções que eu acho necessário pra eu continuar vivendo. Boa. Boa. O Zé, a gente tava falando aqui, né? Que tem uma diferença do pessoal na quarentena. Tem o pessoal que tem muita grana, os ricos e as pessoas que não têm tanto dinheiro. Tem diferença? Você sentiu essa diferença na quarentena? Olha, o rico sempre foi diferente. Esse negócio de querer igualar o povo, isso é utopia. Desde que mundo é mundo, que existe o rico, o arremediado e o pobre. Até pela formação da família do rico e do pobre, você já sabe em que classe ele tá. Como é a formação da família do rico? Ele, a mulher, um filho, a babá e um puto. Tem que ter um puto. Tem que ter um puto. Claro. Pinte. A família do pobre, o pobre tem primo terceiro. O que é primo terceiro? Não é tia de mamãe, tem um sobrinho, tem um filho dele, é mesmo que você é irmão. Porra, o cara não é nada. Aí vai e chega em casa. O rico, você sabe quanto rico tem nas contas? Onde ele investiu? Não sabe. Mas, se ele vendeu um terreno e ganhou 5 mil, lascou-se. Aparece o terceiro chorando na sua casa. Mamãe, sua tia, você faz 500 anos que não vê esse povo. Mamãe disse que era o sobrinho que ela mais amava que você. Aí você diz, diga. Mamãe não caiu? Caiu. Quebrou o quê? O fêmio. Que pobre só quebra o fêmio. Eu não sei. Eu acho que isso é um osso, começa na cabeça e termina no pé. Mamãe quebrou o fêmio. Os fatos de platina é uma fortuna, só quem tem esse dinheiro é você. Lascou-se. Quando você chega na casa do pobre, você não já sabe que está lá? Já. O portão vem com o olho na mão. Corro de raça não definida, amarrado no fio de antena, querendo lhe morder. E você, fecha o portão, a dona do animal lá de dentro, responde. Entre, filho. Ele não morde. É um cachorro capado que a gente tem aqui em casa. Eu digo, minha tia, eu comendo, é dos dentes, não é do saco do cachorro. É um cachorro capado de um borde. Aí você entra na casa do pobre, está lá. Um pé de pião roxo. Uma lata que comigo ninguém pode. E um pé de espada de São Jorge para tirar os oi grandes. Em que, Emílio, em que vão botar oi grande em pobre? Mas tem a espada de São Jorge. Que se não serve para tirar o olho gordo, serve para bater no filho, né? O pobre, rapaz, sempre foi pobre. Não tem jeito, não. Até as coisas mais tristes do rico têm outro sentido. Por exemplo, o enterro do rico. Tem coisa mais bacana do que o enterro do rico? O enterro do rico, primeiro, o caixão em três andares. Naquela madeirinha branca, pinos. Os pegadores são todos banhados a ouro. Enterro de rico, parece desfile de ótica. Cada mulher que está na óculos linda. E não é dinerota. Não adianta ir com essas perninhas de óculos finas, não. Que passa vergonha. Tem que ser largo. Para caber as grifas. Aí você chega. A viúva está vestindo um modelito que ela comprou em Milão. Com a telinha no rosto. Ela, para dizer que está tão consternada, você vai dar os sentimentos a ela. E pega na mão dela e ela fala tão baixo que você não entende. Você pega na mão dela e ela... Não, você não entende. Aí você não entendeu porra nenhuma. Pega na mão dela e ela diz... Aí está lá o defunto do rico. As flores vêm de onde? Olha a ambra. Tudo fresquinha. Tem mais um serviçal para pulverizar uma aguazinha gelada para ela não murchar. O defunto maquiado parece que está vivo. Por isso que tem a grande expressão. Aí está lá. Palito versácio. Camisa de ó. O sapato é aquele que está pintado de vermelho embaixo. Uma fortuna. Cristiano Louboutin. Ele com o pezão. E no pulso... Um Rolex presidente todo em ouro. A viúva se encosta e diz... Poxa vida. Esse relógio, eu quero que ele se enterre com ele. Ele vai lembrar um dos momentos mais difíceis. Nós fomos para Dubai, dia dos namorados, e eu dei esse relógio de presente a ele. E eu não quero que esse relógio fique lá em casa, para eu ficar relembrando aqueles dias maravilhosos. O caba da funerária já com oião, né? Será que esse bicho não é da 25? É o de verdade mesmo? Servem licor, uísque. Bate-papo de todo jeito naquela maior maravilha. E o enterro do pobre. Você não precisa nem saber qual é o bairro. Porque você vai ouvir a mulher do defunto gritando de longe. Ai, meu Deus! Porque o homem desse vai se embora na flor da idade, Jesus. Começando a viver com 98 anos do Cristo. Morre de que rico. Aversei. A da carne, o respiratório. Entre outras coisas, não é? A viúva, o modelito que ela veste, do pobre, quem faz é a mesma mulher que faz aquela capa para botar no bujão de gai. Pescoço, alto pano. Faz dor, botar os braços. Mas, sabe, como aqui faz um calor enorme, essas mulheres que moram no sítio não têm necessidade de estar de calcinha. Tá lá. Pescoço, pede o jumento, o jumento, bateu na caixa dos peitos, morreu cuspindo o sangue. Me diga se isso não é morte de pobre, pobre, morte de jumento, cobra. Essas doenças. Aí, o cumpade começa a chorar, ela esquece que está sem calça. Num pranto, pega o abanhado do vestido para enxugar as lágrimas. Aí diz, cumpade, tu já viu uma desgraça maior do que essa? Quando ela levanta o vestido com cumpade, olha e diz, já vi, mas não foi gente não. Vi uma bicha dessa numa vaca. Muito bom, muito bom. O Zé Lezinho ao vivo aqui no pânico. Eita, quem sabe faz ao vivo. É brincadeira. Eu vou fazer um break, posso fazer um break rapidinho? A gente volta já já. Ó, o Zé tem o YouTube dele, que é youtube.com.br. Zé Lezinho Oficial. Onde que é? Não, não, Zé Lezinho Oficial é o Instagram? É o Instagram, né? Zé Lezinho Oficial é o Instagram. Oi, fala Zé. Eu tenho YouTube novembro e dezembro. O caba que Zé... Zé Lezinho Oficial. Zé Lezinho Oficial no Instagram, entra lá, tem um monte de coisas do Matuto. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Vamos voltar aqui? Beleza, Adelari. Tá muito engraçador nessa sua... Muito, muito zé humorista aí. A gente tem um profissional aqui. É humorista muito bom. Pois não, Zuzu? Olha quem tá aí. Ó a carinha dele aí. Olha lá, olha lá, olha lá. O mestre. Eu tô sem o meu retorno. Esse é o mestre. Vamos ver se eu escuto ele. Vamos lá, pode vir. Sem nada. Só deixa eu fazer uma pergunta, Zé. Como é que tua história da escolinha? Como é que você foi parar lá? Porque sempre clássico Chico Anísio, né? Deu oportunidade pra um monte de gente. Como é que você foi parar na escolinha? Todo mundo sabe aquele coração bondoso que Chico sempre teve, né? Sempre catando, assim, pessoas que ele achava que podia se enquadrar no programa. E depois de três anos de profissionalismo, eu fui convidado. Porque na época, lá em Fortaleza, a gente... Eu sou de João Pessoa, mas passei também muito tempo em Fortaleza. E a gente se apresentava num lugar chamado Praça Portugal. Lá tinha um barzinho. E eu me apresentava lá. E aí fazia numa quinta-feira, o Tom fazia noutra e outros artistas também. A princípio ele levou o Tom e disse, você vai depois. E isso demorou quase oito anos. Mas, quando eu fui pra lá, eu fui premiado, né? Premiado por estar num programa excelente, que era a Escolinha. E contrassenar com meus ídolos. Puxa vida! Tem presente melhor pra um artista do que contrassenar com seus ídolos? Principalmente Chicanísio, né? Aquele artista impagável. E pra mim foi uma alegria muito grande. Inclusive, teve coisas engraçadíssimas. Engraçadíssima, eu me tornei amigo de Chico. Chegamos a chorar junto e a sorrir junto. E também trafeguei junto aos diretores de núcleos pra aprender mais, né? Eu sempre fui por lugares com a intenção de, humildemente, melhorar a minha capacidade de me relacionar com os amigos. Boa! Mas você fez comunicação. Você teve programa, né? Fez comunicação, fez direito. É advogado, Zanetti. Sim. E aí você foi pra um morro na faculdade que você foi pra um morro? Eu fazia, na época que eu fazia comunicação, que tinha um nome antes, que era educação artística, eu participei de um grupo de danças da Universidade Federal da Paraíba, que eram danças folclóricas. E na época das vacas gordas, a universidade bancava pra gente estudar a cultura popular, através de Bolsa Arte. A gente recebia dinheiro, além de estudar, recebia dinheiro pra investir em viagens, conhecer o Brasil todo, suas tradições, pra que, quando a gente fosse fazer uma apresentação e as pessoas perguntassem, a gente pudesse saber de onde vêm as danças, por que vieram, quais eram os motivos dessa dança, de quais foram os continentes que elas emigraram pro nosso país. Enfim, era um estudo mesmo, e eu me dediquei a isso, porque eu também participava do coral. O nosso grupo era um grupo muito bacana. A turma que tocava com a gente era toda da Orquestra Sinfônica da Paraíba, que na época foi uma das melhores Orquestra Sinfônica da América do Sul. E isso é um aprendizado, é uma bagagem muito grande. Eu, no intervalo de uma dança pra outra, eu recitava algumas poesias, literatura de cordel, e as pessoas gostavam muito e foi ficando grande, ao ponto de eu sair do grupo, né? Mas com o grupo, adivindo de uma família pobre, ganhei esse outro presente de conhecer o Brasil todo, conhecer os países aqui da América do Sul, né? Isso, pra mim, foi super importante na minha formação acadêmica. Com isso, me apaixonei pelo Homem do Mato, pelo Caipira. Matuto, né? Pelo agricultor lá do Cinto, o Matuto, aqui pra nós, o Nordeste. E, permeado com a sabedoria de Coronel Lidugero, de Mazaropio, a gente constituiu esse humilde personagem, que é o Matuto, que as pessoas pensam que ele é besta, que aqui a gente chama de leso, por isso que o personagem tem o nome de Zé Lezinho, mas que, na verdade, eles são muito inteligentes, são muito... tem uma sacada rápida demais, e foi aí que eu construí o meu personagem. É, que é a sabedoria do povo, né, Zé? É, que é a cultura popular. Ela é muito... ela tem muita... tem muita essa informação aí que você tem. Mesmo a história lá do... Pô, tem uma sua que é do eleitor pidão, que também é muito boa. Que, porra, é sensacional essa... Nós vamos fazer a live, Emílio, nós vamos fazer a live toda voltada pra causos e contos de... com as eleições, né? Falando dessas eleições, o que acontece com um candidato ali lá? Tem uma interessante... Tem uma interessante... E antes de... Antes de eu me despedir, eu vou comprar um presente pro padre. Só que o ginásio já tava lotado, aí o padre pegou o microfone, aí disse, olha, pessoal, eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, mas quero dizer uma coisa. Eu não acreditava nessa paróquia quando eu cheguei aqui. E a primeira pessoa a quem se confessou comigo me deixou desesperado. Ele me disse que era envolvido com drogas, roubou muito a mãe, tirou a joia dela pra vender na rua, comprar drogas. E eu pensei comigo, eu digo, essa cidade não tem jeito. Mas foi o contrário, tanto é que eu passei esses anos aqui com vocês. Nessa hora, chega o prefeito com um presente na carreira. Abraça o padre, pede o microfone e diz, olha, pessoal, talvez vocês não saibam, mas eu fui o primeiro a me confessar com esse religioso. Aí deram uma vaia nele, um grande lá. Foi o primeiro a se confessar, foi o padre que disse que o primeiro que confessou era um ladrão, um drogado. Mas aqui esse negócio de pandemia, rapaz, tá rendendo muita coisa. Você sabe que a Paraíba é o primeiro mundo, né? Sim. O primeiro mundo. Então, os nossos governantes inventaram uma medida que eu acho super interessante pra liberar. Vão liberar as escolas aqui. Eu não sei como é que tá São Paulo, mas aqui tá liberado. Já liberou? Já. Agora em forma de rodízio. Um dia vai os alunos, no outro dia vai os professores. Boa, Zé. Boa. Zé, você vai fazer... Quando você tem live? Qual é a próxima que você vai fazer? Eu vou fazer junto com o poeta e compositor, Jesse Quirino. O cara já fez vários livros e ele tem uma bodega típica do interior onde eu levo um bate-papo com ele. Muito saudável. A gente já tem nas redes sociais a minha primeira ida à bodega dele. E agora nós vamos fazer dia 11, né? Nós vamos fazer. Aqui eu sempre faço a pedido dos amigos. A gente fez com o Nando Cordel aqui. A gente teve participação na Adigene Val Lacerda. Enfim, os artistas daqui da terra, enfim, do Nordeste, quando me requisitam eu vou com alegria imensa, porque, não sei para outras pessoas, né? Para mim mesmo, essas lives servem só para eu ajudar aquelas pessoas que mais necessitam, né? Porque depois de 38 anos de profissionalismo, é meio... Se eu não tivesse juntado qualquer coisinha para ter uma casa, para morar, para não passar frio nem fome, eu acho que seria muito irresponsabilidade minha. Mas dá para a gente aguentar esse momento difícil dessa pandemia. Inclusive, eu tenho um curso de saúde pública e essa pandemia toda eu, graças a Deus, controlei bem, controlei minha família, junto com um protocolo todo nosso, não sabe? Ah, sério? Sério, quando o colega aí da mesa estava falando junto com você a respeito dessa pandemia, primeiro que é o seguinte, não tem critério para nada porque pegou todo mundo de surpresa, só que nós somos um país, mesmo com o advento das redes sociais, nós somos carentes de comunicação do mundo lá fora. Esse SARS já está rodando desde 2003, lá para o lado da China. Segundo os especialistas lá fora, ele é transmitido através de aves silvestres. Já como os nossos irmãozinhos da China se abastecem muito de mosquito, de pernilongo, escorpião e principalmente morcego, porque a maioria dessas doenças é justamente o ser humano entrando nessa seara da natureza, o ebola. O ebola já foi certificado, que veio da relação do ser humano com o macaco. Então, todas essas festas, isso está chegando ao final do mundo. Se a gente não equalizar, não procurar... A gente vai continuar tendo isso corriqueiramente, como nós tivemos. Hoje a gente toma uma vacina para a gripe da influenza, que é conhecida também como a gripe espanhola, que acabou com a metade da Europa. Então, esse vírus, ele vai recorrer com quem está dentro de casa, com quem está na rua, com quem está em todo lugar. Enquanto ele não rodar e não começar ativando o seu sistema imunológico, que é o principal, porque o Covid, o que é que ele faz? Ele provoca uma infecção. Essa infecção, ela engrossa esse muco que é produzido nos pulmões e o negro morre sufocado, engolia. Por isso é que vem um combate muito grande com a azitromicina, que é a moda, e a hidroxicloroquina, que antes era só cloricina. Mas vira uma guerra política, vira uma guerra política tão grande que deixou as pessoas atordoadas sem saber para onde ir. Tem um método simples, além desses protocolos que você vai testando porque é uma coisa imediata, você não pode esperar para uma vacina que só vai levar um ano e meio, dois anos. Então, o que é que você faz? Menos para aquelas pessoas que têm problemas de alergia e outras que são hemofílicos. Mas a partir de 40 anos, se faz necessário que toda pessoa tenha um ácido acetil salicílico, que é coagulante, para que você não deixe esse muco. E aí, eu fiz minha prevenção aqui. Fiz minha prevenção. A ivermectina. O povo, em casa, eu não fiquei. Sim. Mas uso quando estou no lugar de aglomeração. Eu tenho visto... Entro de carro... O Zé, a gente está com... Zé, espera aí, espera aí. A gente está com um problema aqui no link. O link está muito zoado. Eu vou convidar todo mundo, porque a gente não está conseguindo concluir o seu papo. Eu quero convidar todo mundo para entrar, assistir lá o Zé no seu YouTube oficial, né? Que é o Zé Lezinho Oficial. E também no Instagram dele, não é isso? E a live, Emílio. É o mesmo endereço. O mesmo endereço. Zé, nossa homenagem para você. Obrigado aí você ter disponibilizado. Seu tempo, bater esse papo com a gente. Tivemos um problema aí de comunicação. Mas, puta, entra lá. Tem a live do Zé Lezinho. Esse é um top do humor no Brasil. 11 de setembro, Emílio. 11 de setembro está todo mundo convidado. Muito obrigado, viu, Zé? Um abração para você. Obrigado, Emílio. Obrigado a vocês da mesa. E desculpa por a gente ter fugido um pouquinho do bate-papo da gente. Estou sempre à disposição. É que está dando muito delay aí. Está com problema de conexão. É que a internet aqui é da Oi. Conhece a internet da Oi. A gente rouba o Wi-Fi no andar de baixo. É isso. Uma bosta. A gente pega do Constantino. Zé, um abraço aí para Paraíba. João Pessoa. Um abração aí para todo mundo que acompanha a gente aí na Jovens Pantamê. Estamos com portas abertas esperando vocês por aqui. Obrigado. Vamos roda-viva lá. E parabéns aí pelo seu trabalho. Nós somos muito fã aí desse humor popular, desse humor bacana do Nordeste.